Olá, em esta aula nós vamos aprender alguns vocabulários em sala de aula, ok? Eu separei alguns que são mais usados. Seria pen, book, pencil, notebook, bookshelf, plural, bookshelves, map, board, wall, clock, computer, table, chair, ruler, best, dictionary, plural, dictionary, bulletin board, teacher, student. Now, find out the words I'm going to spell. Descubra as palavras que eu vou soletrar. Número 1 R-U-L-E-R Número 2 T-E-A-C-H-E-R Número 3 M-A-C-H-E-R Número 4 W-A-L-L Now you can see the answer. Agora vocês podem ver as respostas. So, visite o www.newmexico.com.br to do more activities about classroom vocabulary, ok? Visite o site para mais atividades. And don't forget to subscribe to our channel Liano Ribeiro, right? Não esqueça de se inscrever no canal Liano Ribeiro. So, bye bye. See you later. We're going to learn some classroom vocabulary. Pen Book Pencil Notebook Bookshelf Globe Map Board Wall Clock Computer Table Chair Ruler Desk Dictionary Bulletin Board Teacher Student Find out the words I am going to spell. 1 P E N 2 2 B E N C I L 3 B O A R D 4 C H A I R 5 D E E E S K E E Oi, tudo bem? É, nas aulas anteriores, nós já terminamos a unidade 2 do curso de inglês básico. E já estamos iniciando a unidade 3, né? Se você quiser adquirir o material da unidade 2, para poder ficar estudando sem estar conectado à internet, Você pode adquirir o material que é composto de material escrito em PDF, material de áudio e o material de vídeo disponível até o momento. Então, material de vídeo, são os vídeos do site e os vídeos do YouTube também, tá? Então, para poder adquirir o material de inglês, unidade 2, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo. Esse link vai te levar para o blog Provas e Apostilas, que é o meu blog onde eu disponibilizo todo o material didático, né? Do cursos online 2010, tá? Então, clique no link aqui da descrição para poder adquirir o seu material. O material da unidade 2 está bem baratinho, é só R$7, ok? Então, eu vou ficar aguardando o pedido de vocês. Tchau, tchau!